Hoje meu coração transborda de alegria mais uma vez e eu agradeço a Deus por me permitir fazer parte desse momento tão maravilhoso na vida do Luiz André e da família dele, que é a entrega das chaves da casa própria aqui na cidade de Novo Horizonte. Luiz André, após ter passado por um ano tão difícil, gostaria de saber qual o seu sentimento em hoje estar recebendo as chaves da sua casa própria com a construtora União. Para mim é uma satisfação muito grande estar recebendo a chave da minha casa com muito esforço e primeiramente agradecer a Deus, segundo a União por nos dar essa chance de ter a casa própria. Nós que agradecemos pela confiança depositada em nossa equipe. Está aqui as chaves da casa própria de vocês, espero que sejam muito felizes aqui. Música 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 Música